Você gosta de The Last Kingdom? Gosta da cultura vikings? Na série vikings também? Gosta de ter algo relacionado com o tema vikings? Então esse é o vídeo certo pra você. Venha comigo e vamos conferir 5 filmes vikings que vale mesmo a pena assistir. É aqueles filmes que você não irá se arrepender. Então venha comigo e vamos nessa. Salve, sabe que é o Davi e essa é a Legião Nerd. Após a Netflix confirmar que a quinta temporada de The Last Kingdom seria a última, muitos fãs ficaram perdidos em relação a novas produções do estilo. Outros nomes conhecidos como Vikings of Harlem, Barbaros e The Witcher chegaram a ganhar continuação. Mas no momento, todas elas estão aguardando a liberação de novas temporadas. Pensando nisso, eu aqui irei indicar 5 filmes vikings que vale mesmo a pena assistir. É aquele filme bom. Não é aquele filme meia boca que não é legal, né? Então vem aqui comigo e vamos conferir agora os 5 filmes vikings que vale mesmo a pena assistir. Então vamos lá. O Homem do Norte O recém lançado filme de Robert Eggis, conhecido por seus trabalhos em A Bruxa e O Farol, está sendo bastante elogiado pela crítica. Esse filme ficou tão hypado até ser tão elogiado que eu já fiz um feed aqui no canal só sobre esse filme. Tô deixando até aqui no card, se você se interessar. A trama se passa lá em 1914, quando um jovem príncipe chamado Hamlet perde seus pais e precisa fugir para se manter vivo. Anos depois, ele retorna sedento por vingança. Então, você já sabe até o que esperar. É aquele filme com muita ação. Então, vá lá conferir que o Homem do Norte, esse é bom. O décimo terceiro guerreiro O longa é baseado no poema de Bilfão e conta a história do nobre chamado Hamlet. Ele encontra um grupo de nórticos e se junta a eles, na tentativa de libertar uma aldeia das mãos de inimigos teçoeiros. O guerreiro silencioso Mads Miksa Mads Miksa Estrela o filme na pele do guerreiro Oni Ien. Ele é um homem mudo que foi feito de refém por anos e finalmente consegue se libertar após receber a ajuda de um garoto. Durante essa nova jornada, Oni irá aprender sobre sua própria personalidade enquanto lida com um jovem que salvou a sua própria vida. Peraí, peraí, peraí. Antes do próximo filme, você tá curtindo o vídeo? Gosta de séries, filmes? Por favor, eu sugiro que se inscreva aqui no canal que toda semana eu tô trazendo novidades e se você não se inscrever, você vai ficar por fora. Então se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo. Já aproveita aí embaixo, deixa o seu like que isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo pra mais pessoas e isso vai me ajudar muito. Então agora eu vou parar de enrolar e vamos para o próximo da lista. Desde Brava 2 Lançado em 2007 O longa mostra a história de indígenas americanos que adotam um viking o criando como seu próprio filho. Cerca lá de 15 anos depois, o garoto precisa defender sua aldeia de uma invasão do povo que um dia o deixou para trás. Red Bad A invasão dos francos A história do filme se passa durante a idade média e mostra o rei Red Bad defendendo seu reino dos francos que tem o objetivo de conquistar o império Frizzio. Para conseguir ser vitorioso ele tenta ganhar a confiança dos vikings impedindo os cristãos de concluir com seus planos. Ei, colocou esses 5 filmes aí com a temática vikings na sua lista? Esses 5 são muito bons e vale a pena conferir. Acredita, sou eu que estou indicando aqui. Então se você curtiu o vídeo gosta de dicas de filmes, séries, curiosidades por favor cara se inscreva aqui no canal você não vai perder nenhuma novidade vai ficar por dentro de tudo dessas coisas maneiras por favor também deixa o seu like aí se você puder isso me ajuda muito fortalece o trabalho e ajude o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas isso vai me fortalecer muito eu vou ficar muito grato. Então agora está aparecendo dois vídeos aí na tela se algum interessa clica aí e vai dar uma olhada eu posso te garantir os vídeos aqui no canal estão muito massa eu mesmo estou gostando dos vídeos a vez eu me pego e assistindo meus próprios vídeos estão muito bons mesmo então até a próxima valeu falou fui